É isso aí pessoal, vamos começar o programa. A evolução da informática vem transformando drasticamente a sociedade mundial. Mas o Rarsoft vai te mostrar como usar tudo isso ao seu favor. Então, não perca as dicas do Super Professor Ciro. É isso, Enzo. Eu vou, como iniciante apaixonado agora, vou mostrar um site de uma empresa norte-americana de TV por internet, que é o Netflix. Muita gente usa... O Anderson já é assinante, né Anderson? Faz tempo? Já, tem sujeito. Tu vê que eu sou um assinante novato e eu me interessei e vou apresentar no Rarsoft. Ele já há um tempão e nunca falou sobre isso. Falta de comunicação, chama-se isso? É porque é só game. Só game. Não sai daquilo. É o mundinho, né? Cada um tem a sua responsabilidade. Daí tem um nego se metendo ou não deve, né? Aí fica faltando apresentar coisa que empresta daí, né? E o Ayrton vai trazer para a gente as novidades do dia-a-dia aqui para a gente, né? Então, hoje a gente vai apresentar uma dica muito bacana, até pedido do telespectador. Acho que a mãe do Anderson pediu uma dica. É um aplicativo para bloquear pornografias, é um antiporno. Computador, pornografia, sites assim, maliciosos que não podem entrar. Olha só. Hein, Anderson? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma cara de quem mora com a mãe, né? É, iiii. Mas faça tu com essa cara aí de nerd que mora com a mamãe. Não, mas o Anderson não tem cara de nerd. Não, o Anderson não. O Anderson não, não tem. De forma alguma. Imagina, de forma alguma. Ele nem tem manias de nerd. Não. Nenhuma, nenhuma. E nem gosta de sites pornô também. Nem gosta de sites pornô. Ele acabou de dizer que não gosta. Ele gosta de sites de, o que? No, da... Não, esquece, esquece. Só para vir. Vamos falar de game. Quer ver um negócio pornô aluga, tem uns canais apagos também que tu pode ver. Ah, né? É, agora fica lá no site lá e tu vai realmente te encrencar. Aí tu vai ter a senha roubada e tu vai te incomodar. Ah, olha só. Boa dica. Senha roubada. E o game? Agora a gente vai apresentar aí o Beware Planet Earth, que é um Tower Defense no estilo daquele Planet Earth vs. Zumbi. Então tá, pessoal. É muita informação. Então aproveite que o Rarsoft está apenas começando. Você já viu que a coisa aqui vai ser forte hoje. Um, 표현 de equipamentos não merece você. É muita informação. Nossa missão está chegando. Se tira. Uma missão. Tira lá. Vamos transferir. Vamosgré! Sejam bem-vindos ao RARSOFT, aqui tem conteúdo que você precisa na medida certa. E nós queremos saber a sua opinião sobre o mundo da informática. Então, entre no nosso blog www.rarsoftnatv.com.br e participe das nossas enquetes. Mas agora vamos ver com o Ayrton. Essa semana ele vai falar para a gente sobre um assunto. Isso, sobre um aplicativo para pais, o Antiporn, que é para bloquear, acessa pornografia e outros sites maliciosos por parte dos filhos. Viu, Anderson? Então fica de olho. Confira aí. Olá pessoal, na dica de hoje vamos falar sobre o Antiporn, que é um aplicativo que permite que eu bloqueie o acesso a sites de conteúdo adulto, jogos, compras, qualquer conteúdo que eu julgue necessário para os menores. Vamos conferir então? A configuração do Antiporn começa já na sua instalação, onde eu tenho que definir uma senha de acesso que vai ser utilizada tanto para as configurações, quanto até para desinstalar o programa. Então vamos executar aqui. Dar o Next, o local onde ele vai ser instalado. Next. Então ele vai pedir a senha aqui. Confirma a senha. Dar o Next. Então ele terminou aqui a instalação, ele é bem rápido. Bom, como é que eu acesso as configurações do Antiporn? Então eu posso ter um íconezinho aqui na lateral do relógio, ou eu venho aqui no menu iniciar, todos os programas, procura a pastinha dele aqui, Antiporn. Antiporn Settings. Vou definir a senha. Bom, então essa é a tela principal aqui do Antiporn, onde eu vou programar as configurações e o nível de sensibilidade do programa. Bom, aqui na parte de Filter Options, eu tenho a sensibilidade, que ele já vem aqui de médio para alto. Eu tenho o Blacklist, onde eu posso informar uma lista de sites que eu não quero que ele acesse. E tenho o Whitelist, onde eu configuro uma lista de sites aqui que ele vai ter acesso. Bom, como é que funciona o Blacklist e o Whitelist? E se não tiver em nenhuma das duas, ele acessa ou não acessa? Eu configuro. Então aqui no Whitelist eu posso determinar só os sites que ele acessa e mandar bloquear. Aqui, ó, bloque all websites not on Whitelist. Ou seja, bloqueia todos os sites que não estão nessa lista branca. Eu tenho a equipação de Language, onde ele vai reconhecer as palavras que eu digitar em outros idiomas. E keywords também. Eu posso definir algumas palavras-chave que se elas se encontrarem em um determinado site, ele não vai acessar. Eu tenho o reconhecimento de imagem, né, para pornografia. Eu posso definir aqui o default, onde o programa ele faz uma leitura da imagem, né, ele reconhece o que é pornográfico ou não, né, se tem o conteúdo explícito, e faz o bloqueio da imagem. Bem bacana também. Restrição de chat. Eu posso definir aqui o tempo de chat e definir aqui quais são os chats que estão sujeitos ao filtro. Eu tenho restrição de games, né, onde eu posso definir aqui, determinar qual o nome do jogo que ele pode jogar. E o tempo de jogo também, né, de segunda até durante os dias da semana, e quais são os horários em que ele vai poder jogar, que é bem bacana também. Eu tenho aqui a parte de configuração de log, aqui é o capture, o intervalo de captura, né. Então, de quanto em quanto tempo o sistema vai gravar um print, né, e quanto tempo ele vai manter gravado aqui em dias. Eu tenho o tempo de controle, onde eu vou desligar o computador automático, só vai permitir a utilização do computador tantas horas por dia, por exemplo, segunda-feira, ou tantas horas e tantos minutos, o sistema vai controlar. Usou essa cota, ele desliga o computador. A mesma coisa para acesso à internet. Ele só vai liberar o acesso à internet tantas horas por dia, a partir de tal hora, tais dias por semana. E aqui tem outras opções, né, para mudar o password, para esconder o ícone, né, no menu do relógio de acesso rápido, esconder atalhos também, inclusive do menu iniciar. E eu defino aqui uma tecla de acesso, uma senha, por exemplo, Ctrl-Alt-B, Ctrl-Alt-T, Ctrl-Alt-Y, para que ele habilite para mim o menu. Então, eu posso deixar o anteporn rodando de uma forma totalmente invisível, né, porque o adolescente não sabe o que está sendo vigiado, né. Se for o caso do desejo dos pais. Bom, pessoal, então essa foi a dica de hoje, né, o anteporn. Uma excelente dica aí para quem quer impor um pouco mais de limite na utilização do computador na ausência dos pais. Até a próxima, então. Valeu, Ayrton! E agora, vamos para uma pequena pausa, mas o Rarsoft já volta com o game aqui com o Anderson.